Que bola galera do YouTube! Então hoje nós vamos fazer uma limpeza do nosso lago guardei os baldes já para guardar uma parte da água para colocar de volta o restante eu vou trocar nós vamos fazer uma contagem dos peixes aqui ver o que temos dentro e vamos limpar todo o laguinho vamos começar então ver como é que vai o que vamos encontrar no nosso lago então vamos lá! Então, aqui nós temos que tirar os aguapé, os patinhos d'água, e deixa eu só trocar aqui do lugar, aqui já enchemos um balde, tá bem verde a água, vocês podem ver, nós vamos esperar secar agora, vamos secando devagarinho, depois vou começar a tirar os peixes, vou mostrar para vocês, meus cálculos é para ter 5 carpas aqui dentro ainda, e gupio eu não tenho certeza quantos tem, nem o tamanho deles, vou ver se vou tirar algum para vender também, se tiver bastante, e nós vamos ver como é que estão os nossos peixinhos aqui. Esse lago já está com em torno de 9 meses já, faz uns 4, 5 meses que estão os gupios, e as carpas estão com 9 meses aqui dentro, vamos esperar secar para ver como é que eu vou tirar os peixes. Então, nós vamos começar a tirar os peixes aqui, se não depois vai ficar muito peixe vou falar secar. Meu Deus, vamos começar a tirar. Meu Deus, como é que? Deixa eu colocar um peixe aqui. Show de bola galera, a quantidade de gupio tem já. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Desceram tudo agora, só porque eu vim filmar. Ah, estão vindo no... Aqui estão os grupos que eu já tirei, né? No laguinho. Tem uns 40 e poucos, mais ou menos. Agora eu vou tentar capturar os outros. Eu não consegui pegar... Filhotinhos. Olha os filhotinhos pulando aqui dentro. Bem pequenininhos. Aqui são os alevinhos aí. Só os filhotinhos bem pequenos. Mais dois bem pequenininhos. Não vai ser conseguindo pegar os outros, os maiores que tem aqui. Agora eu vou tentar tirar as carpas que tem aqui dentro. Então tá quase seco o nosso laguinho. Vou conseguir tirar as carpas. Aqui tá uma das nossas bichonas. Coisa mais linda, ó. O rabão dela. Coloca o palma da mão aqui, ó. Vou largar aqui no badoo junto com os grupos. Vamos pegar mais um aqui. Principalmente... No princípio eu pensei que tinha cinco, mas só tinha quatro. E olha que coisa mais linda o rabo dela aqui, ó. Deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui tá pequenininha também. Mas maior que eu tinha acabou morrendo. Ela tá muito sadinha, muito bonita elas. E essa aqui é de outra espécie. Olha o tamanho dela. Essa aqui é a maior que eu tenho. Tá uma mão cheia aqui. Uma douradinha. Ficou só o resto da água pra não tirar. Vou tentar tirar aos poucos, porque tem uns filhotinhos aqui dentro que eu não consigo tirar. É assim que eu consegui terminar de limpar. Eu mostro pra vocês aqui. E aqui tá nossas carpas, nossos gupes, então. Show de bola, galera. Eu não consegui limpar tão bem assim o lago. Tinha muito alevino bem pequenininho, recém-nascido, de gupe. Eu não quis matar eles tentando tirar toda a água. Eu não conseguia, porque tem muita pedra no final pequeno. Tá, então eu deixei um pouco. Tirei bastante sujeiro. Saiu bastante sujeiro mesmo. Consegui lavar as laterais um pouco. Mas assim eu vou deixar o filtro, a bomba ligada na cascata. Daí vai limpar o restante. Devagarinho vai limpando. E aqui ficou nossos gupes, então. Ficou muito, muito peixe aqui. Depois eu mostro pra vocês. Ficou quatro carpas, então. E os nossos gupezinhos. Então, apesar de eu ter vendido 50 gupe esses tempos atrás, eu pensei que ia ter mais até. Mas ainda tem uma boa quantidade aqui. Vou tentar dar uma contada por cima, ver quantos grandes. Tem pequenas, tem pouco. Até uma parte eu não consegui tirar, que era muito pequenininho pra tirar. Mas como vocês podem ver, tem bastante gupes aí, né? Aqui estão, tem as quatro carpas aqui dentro. E os nossos gupes. E já vai, já já vai soltar eles no lago. Deixei ele enchendo ali. Coloquei os patinhos d'água já. E a gente vai largar eles pra continuar a se reproduzir. Vou pegar as carpas aqui então pra elas largar. Pegamos a primeira aqui. A nossa douradinha, coisa mais linda. Essa cresceu muito, essa era muito pequena quando eu larguei. Essa aqui eu comprei na agropecuária. Soltamos a primeira. Pena que eu perdi cinco já das carpas que eu peguei. Uma, um rabo bem bonito. Vamos largar, vermelhinha, coisa mais linda. Outra vermelha. Muito bonito também. E a nossa branquinha aqui. Eu tinha outra branquinha que acabou morrendo. Duas brancas que eu tinha que acabou morrendo. Vamos soltar que ela tá agitada. Vamos soltar os gupes então. Aqui deve ter uns cinco grandes e uns outros pequenos. Deixa eu ver. São cinco mais grandinhos. Os outros mais pequenininhos. Aqui nós temos mais cinco grandes e uns outros pequenos. Aqui tem um machinho bem bonito ali. Uma cor bonita ali também. Esse tem tipo uma cor de neon assim. Aqui tem mais uns quatro grandinhos. São uns quatorze já. Fora os pequenininhos que eu não tô contando. Quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete. Os outros são pequenos. Dezoito, dezenove. Deixa eu tirar um pouco da água aqui pra continuar contando. Dezenove. Vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três. Tem uns quatro aqui. Dois bem grandes. Dois pequenininhos. Aqui um pulou dentro. Mais uns cinco nós temos aqui então. Aqui tem dois machinhos e um pequeno. Querem ver os cachorros. Se você gostar dos azulzinhos. Dois pequenos. Muito bonito. Eu vou largar o restante aqui dentro do bardo então. Do balde. Vou largar o restante agora. Olá galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo então. Já largamos as nossas carpas aqui dentro. Tem em torno de quarenta, quarenta e cinco gupes grandes. E mais os pequenos. Eu pensei que tinha mais. Mas eu tinha vendido um mês e pouco atrás. Vendi uns cinquenta mais ou menos. E ficou as quatro carpas. Também pensei que tinha cinco. Uma acho que deve ter sumido. Não sei o que aconteceu. Mas então ficou as quatro carpas. Os nossos gupes. E o laguinho tá quase limpo já. Vou deixar até continuar filtrando aqui. Vou encher ele já de água aqui dentro. E tá show de bola galera. Valeu. Se você gostou do vídeo não deixe de curtir. E inscrever no nosso canal. Valeu.